Ah, o Fluminense pode ganhar? Pode. Agora, três gols de diferença neste Flamengo de hoje, no Tite, é do jogo? É do jogo? Eu acho muito difícil. Acho que o Flamengo também faz gol, pode perder. Três a dois, quatro a... Três gols de diferença é muito. Por isso eu acho que o Flamengo tá na final. É muito difícil o Fluminense, mesmo com essas... Salve, salve nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo tem a melhor defesa do Brasil com apenas um gol sofrido, né? E abriu uma vantagem muito boa aí, pensando já no jogo de volta da final, da semifinal do Campeonato Carioca. E uma novidade aqui, né? Com os cortes de Marquinhos, Gabriel Martinelli e Ederson do Manchester City, Dorival chama três jogadores, chama três jogadores novos e um é do Vasco, um é do Flamengo e um é do Porto de Portugal. Então, são três jogadores convocados, um é do Flamengo e um é do Vasco, né? Então, três jogadores cortados, três jogadores convocados, porque tem três ausências, né? E é aquilo, né? Será que esse zagueiro do Flamengo que foi convocado, ele consegue ser titular dessa seleção... Será que ele consegue ser titular dessa seleção brasileira, né? Nesses amistosos contra a Espanha e Inglaterra? Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários e tamo junto. E o Fla-Flu, ganhar Fla-Flu é normal. Vamos embora, deixa o like aí. Bom, quero falar pra vocês o seguinte, aquela entrada do Thiago Santos ali, o Cebolinha tem que levantar a mão pro céu e agradecer, porque é uma entrada... O cartão vermelho é pouco. O cartão vermelho é pouco. Aquilo é uma agressão. Você pode tirar, você pode acabar com a carreira de um jogador numa entrada dessa. Essa entrada, a entrada do Thiago Santos, ela é... Olha o Dela Cruz, o Dela Cruz ficou esperando o pior, né? Porque ele viu a força desproporcional, dá uma olhada na entrada. É que o Cebolinha dá o passo, ó, e tá quase com o pé apoiado. Esse foi o erro do juiz no jogo. Foi o erro. Isso aí, gente, é muito grave. É muito grave. O Thiago concorreu pra ter uma situação muito grave num companheiro de profissão. A sorte é que ele já tava trocando o pé, né? Que não tava com o pé fincado. Não tava com o pé fincado no chão. O Thiago até aceita, né? Até aceita. Aceita. Foi na frente do Tite ali, né? Agora, o seguinte, ele tava até jogando bem, vem jogando bem, daquele cara a cara a gente elogiou, mas é claro que prejudica o time com um a menos na fase que tá o Fluminense. O que eu quero dizer é que eu acho que o Flamengo vai pra final. O Fluminense, o torcedor, tem todo o direito, o Cezinha lá, de pensar. Nossa, no ano passado, a gente na semifinal perdeu por volta redonda e chegamos, metemos sete depois. Perdemos de dois, Flamengo, metemos quatro a um. Na Recopa, a LDU perde, volta aqui e faz. Nos últimos anos, tem virado. Sim. Entendeu? Na Libertadores, Argentino Júnior lá, chega aqui e pá, e vira. O Fluminense tem. É, mas é o Flamengo agora, né? É o Flamengo do Tite. É, não, agora, essas viradas, a não ser o volta redonda, que foi lá na semifinal, foi pro sete, foram por um, assim, perco por um, vira pra dois a zero, que nem fez com a LDU, etc. Nesse time do Flamengo, que além da força ofensiva, sofreu apenas um gol, ainda assim, com a equipe sub-20, eu não creio que o Fluminense consiga ganhar o jogo, um a zero, dois a um, tá ok, pode acontecer. Lógico que o Diniz tá desesperado pelo que ele viu nesse jogo, não gostou nada, vai montar um time que... Com o Renato e com o Gans também não ajudou na marcação de ninguém. Ah, então, não deu certo e tal, mas enfim, aconteceram outros erros também que ele relatou, o André vai voltar, ah, o Fluminense pode ganhar? Pode. Agora, três gols de diferença nesse Flamengo de hoje, do Tite, é do jogo? É do jogo? Eu acho muito difícil. Acho que o Flamengo também faz gol, pode perder, três a dois, quatro a... Três gols de diferença é muito, por isso eu acho que o Flamengo tá na final, é muito difícil o Fluminense, mesmo com essas viradas dos últimos anos, mas é pra cara assim, eu perco de um, ganho de dois, não sei o quê e tal. Tirar três gols em cima do Flamengo é muita coisa. É, teria que repetir o que fez no Carioca do ano passado. Naquele 4 a 1, mas que era um outro cenário. Era o Fluminense jogando mais. O Fluminense que não tinha que ter perdido o 2 a 0. O Fluminense era melhor naquele momento, né? Deixa eu chamar o Tite pra gente falar mais desse Flamengo, porque a gente já falou várias vezes aqui da quantidade de mudanças defensivas que esse time tá fazendo na mão do Tite. Então, o Tite sempre sereno falou sobre o jogo e a gente quer analisar esses números. Boa noite, é um grande jogo, jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com o resultado em conteste. Os números não dá pra avaliar agora, não tem jeito. Não tem jeito, a adrenalina dela fica projetando, como assim, um final que tá ainda aberto. Bom, diz o Tite que está em aberto. Dez jogos, tem o Tite no comando do Flamengo, com 66 finalizações sofridas, mais finalizações certas sofridas, são 12 e nenhum gol sofrido, porque a gente lembra que aquele gol que o Nova Iguaçu fez contra o Flamengo não era um Tite que tava no comando ainda, era o sub-20 que tava jogando. O Rossi pegou duas bolas cruzadas, na minha conta. Não pegou mais do que isso. O Rossi não pegou não, o Rossi dava pra sair sem sujar. Aí entra o que o Mauro tá falando, né, Pascola? A roupa do Rossi não passou na lavadeira, não vai, não vai precisar lavar, não vai pra lavanderia. Não, o Fluminense vai jogar outra partida, diferente, eu espero, e o Diniz mais ainda, tanto que ele tava irritado, vai ser um outro jogo. Aí repito, pode até ganhar o jogo, só não acredito que consiga ganhar com essa diferença enorme, por mais que a gente tenha... Ah, não, mas é que o Flamengo jogue como o Fluminense jogou... Desculpa aí, Zinho, desculpa. Pode falar, Zinho, desculpa. Não, você contribuiu pra mim. O problema é que o Flamengo de hoje do Tite é equilibrado, né, é sólido, é confiável de não oscilar tanto de um jogo pro outro. Exato. Porque o Tite conseguiu, conseguiu, além de dar essa segurança defensiva, todos os jogadores estarem entendendo aquilo que ele quer. Você vê que o Bruno Henrique entra, faz a função também de recompor quando perde a bola, né? O Vinha nem se fala, vamos ver como é que vai estar o Ayrton Lucas, né, não sei se vai se recuperar ainda pro jogo, porque ele saiu com o Centino também, né, teve problema. Mas aí tem o Vinha, que aí defensivamente eu acho que até se posiciona melhor, né, tem uma leitura tática defensiva até melhor. Acho o Ayrton Lucas muito bom ofensivamente também. Então eu acho que difícil pro Fluminense é isso. O Fluminense vai ter que fazer um jogo até melhor do que aquele do ano passado. Sim. Porque ele não tá pegando aquele Flamengo do ano passado, ele tá pegando o Flamengo hoje, os caras com a consciência de um treinador que organiza o time. Ah, muitos podem não gostar e tal, podem reclamar, mas é um time confiável. Então eu acho o Flamengo favorito pra ganhar o jogo, não é pra classificar só, porque a classificação já tá na mão do Flamengo, mas acho que nesse momento o Flamengo é favorito pra ganhar o jogo do Fluminense de novo. Eu acho que o Flamengo até repete o placar, né, pra garantir a classificação. O Fluminense foi decepcionante. Decepcionante. Mas eu não imagino que vai ser esse mesmo Fluminense de novo, vai voltar o André, vai voltar o Estamboel, não acho que ele vai repetir Renato e Ganso juntos. Uma colocação. Qual foi o jogo que o Fluminense te arrancou suspiro? Essa temporada? É. O segundo jogo da Recopa? É. É. Um tempo. São 12 clássicos cariocas já sem vencer. Eles sabem tudo isso, o Diniz ontem tava irritado por isso, sabe que apesar de títulos, blá blá blá, pra começar a encarar Libertadores, tudo de novo, tem que acertar de novo esse time. Tem que acertar. Tem que arrumar. Só de não ter o André já é um baita problema. E o Samuel também na direita, eu acho também, por mais que o Guga não seja ruim, eu acho que também faz falta. Ok, tem problema, mas todo mundo tem um pouco, né? O outro tem. O Flamengo quando tem, tem talvez mais qualidade pra Recopa. Mas aí, enfim, só que assim, ele pega pela frente pra testar esse grande Fluminense, se ele conseguir ganhar e ganhar bem, mostrando que mereceu mesmo e tal, já vai ser um grande passo pra esse novo Fluminense, independente de não conseguir a vantagem de gol, porque é difícil sim vencer esse Flamengo hoje do Tite. O Dizinho fala nesse equilíbrio, é porque não é só porque ele não tomou o gol lá e lá na frente, quem não tá marcando, quem tá jogando a Rascaeta, Pedro, Cebolinha? Bom, por enquanto não apareceu a melhor contratação brasileira ainda do que o Delacruz. Não, não apareceu. O Delacruz é um negócio curioso. Não apareceu. Não necessariamente ele vai aparecer nos números, né? Sim. Com assistências, alguma coisa assim, com gols marcados. Não, a assistência dele não é direta, às vezes é pro último. Mas o que ele aparece no banco? É o penúltimo passo. Até quem aí, ó. Só pra calar minha boca, nesse jogo ele é o primeiro em várias ações ali. Mas eu digo assim, em ações decisivas do ponto de vista de gol e assistência. Mas o que ele roda esse meio campo é um negócio impressionante. Sempre foi característica dele o primeiro passe antes do gol. Sim. Aí ele dá o passe. A pré-assistência, né? A história da pré-assistência. Claro, ele olha pro Rascaeta e fala, esse sabe cruzar melhor que eu. Toma o Rascaeta. O Rascaeta, puxa. Cebolinha, vai lá no... Cebolinha, vai, faz outro. Pedro, vai lá e... Entendeu? Exatamente isso, porque o Delacruz é um tremendo jogador. Muito, muito. Tremendo jogador. Grande aquisição. Eu vou falar só, Marquei, que centravante, hein? Que centravante. Calma que eu vou aguardar o Pedro pra outro dia aqui, Tetra, que a gente vai falar dos números do Pedro pra saber se agora acabou a discussão. Não convocou, mas convocou o Fabrício Bruno. E aí, o que é minha pergunta aqui? Só pra gente finalizar esse debate de Flamengo, que tá quase na hora de bora, já passou rápido hoje. Puxa vida. Ok. Tem o Rossi. Tem o Léo Ortiz chegando, que é um baita zagueiro, característica do Tite, pedido do Tite. Tem um tempo, imagino eu, pra entender e entrosar só. Em algum lugar, com a saída do Fabrício, essa defesa sólida e consolidada, ela fica ameaçada, não de desfalecer, mas de tomar um gol. Não, começa, começa de novo, começa de novo. Deixa eu entender. Começa de novo, pera um pouquinho. Não sei o que é curioso. Eu vou entender, vai ver aqui. É que o Flamengo é o melhor time. Aí contrato, quanto é que custou esse rapaz que contratou, minha senhora? O Flamengo é melhor em tudo. Quanto é que contratou? Mas no Caracar, o Guga é melhor que o Varela, o não sei quem é melhor do que o jogador do Flamengo. Então, ué. Deixa eu pensar aqui. Não, repete, a pergunta é boa, Zé. Aonde teve isso? A pergunta é boa, Zé. Aonde teve isso? A pergunta é boa, Zé. Ah, você não estava aqui na sexta-feira, meu tetra. Você não estava aqui, era de Jalminha. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Vai sair o Fabrício Bruno? Vai. Vai entrar o Léo? Provavelmente. Há questionamentos? É, o não sei do Zinho já é interessante. Pode ser o Davi. Entra o Davi Luiz. Entra o Davi Luiz. Pelas crenças do Tite. Há questionamentos? Vem cá, Ozinho. Você pode ser craque de bola, entrosamento é automático? Olha aí, o jogador que a bola é automático? Jesus. Nós não estamos falando de jogador da pelada, do Mervais, da Barge, do Chiquinho, gente. É importante você ter um ritmo de jogo com um novo time, sem dúvida. Não é? Agora, jogador bom, jogador de nível, jogador que está jogando no Brasil há muito tempo, vendo o Flamengo jogar e já vai treinar vários dias. Mas, assim, primeiro o seguinte, o Fabrício Bruno vai para a seleção que dia? 18. Vocês estão falando para quando? Não, dia 18 a apresentação. Ele vai dia 18. Março agora, ué? Semana que vem, daqui 10 dias. Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, Zinho. Sim, sim. Aí você vai ficar de fora das finais. Isso. Então, vocês já estão colocando o Flamengo classificado. Estava todo mundo reclamando aí do Mauro Naves, então todo mundo já classificou o Flamengo. Eu já dei até o placarzinho, eu já dei até o placar, 2x0 para o Flamengo. Eu só falei de defesa, eu não falei em que jogo. A preocupação é da apresentadora. A apresentadora está preocupada porque vai entrar... Fala, Zinho, completa aí. É que ele se emociona muito quando fala de Flamengo, parece que é tudo automático, só tem que é a seleção. É, é, é. Eu acho que ele acorda já querendo falar do Flamengo. Gente do céu. Muito obrigado pela audiência, hein? Malvadão, malvadão está passando. Senhor, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O Léo é jogador de nível de seleção brasileira. É igual o Fabrício Bruno, nível de seleção brasileira. Ele põe a camisa do Flamengo e não vai sentir que ele está jogando no Flamengo. Ele vai adorar vestir a camisa do Flamengo e estar jogando no Maracanã. Quantos jogos o Fabrício Bruno e o Léo Pereira fizeram juntos? Dona, deixa eu explicar o negócio aqui. Põe o Davi Luiz, então, que já fez. Ok. Nossa. Põe o Davi Luiz para jogar. Olha o drama, gente. Não precisa ser aquele dramalhão mexicano. Não precisa. Se o Fabrício Bruno está sendo convocado para a seleção, é porque ele, neste momento, é o zagueiro em atividade que mais agrada. O Léo não foi também para a seleção no Bragantino? O outro técnico. Então. O outro técnico. Ele está onde o técnico que o convocou para a seleção? No Flamengo. Então ele conhece, minha senhora. Ele sabe que o cara pode jogar. Então ninguém que sai do Flamengo faz falta. Gente, eu estou falando para vocês. Aí está um zagueiro no Flamengo, treinador, olha por trás. O Léo, resolve essa parada. Olha o Davi, resolve. Não, na verdade, Pascoal. Eu estou falando. Gente, eu estou falando desses caras aí. Falando sério agora, Pascoal. Poxa. Falando sério. Falando sério. Problema tem o Diniz para quem vai jogar no lugar do Thiago Santos. Ah, sim. Isso é problema porque não tem opção. Eu concordo plenamente. Claro. Puxa vida. Mas então vamos guardar esse corte do Pascoal. Está cabeça quente, está saindo do jogo. O Marcelo ainda não está 100%. Tanto é que ele não está começando o jogo. O Diniz está colocando o Diogo Barbosa para iniciar. Ele entra no segundo tempo, né? Para ter fisicamente condição de jogar o jogo, o restante do jogo. O Fluminense tem um time maravilhoso, é campeão de Recopa, é campeão da Libertadores. Mas não encaixou ainda. Fez um bom jogo na final da Recopa. Aí sim. Aí foi mais ou menos o Fluminense que a gente viu o ano passado. Mas no restante dos outros jogos, não está tendo essa agressividade que o torcedor está pedindo. Assim, eu não sou fã de rede social. Eu não gosto muito dessas polêmicas de rede social. Cada um fala o que quer, eu respeito. Mas não sou de muito por isso. Respeito a opinião do torcedor. Eu não gosto muito das polêmicas que a rede social traz. Sabe? Da agressividade que é feito esses comentários. Eu acho que, de repente, o Marcelo não soube explicar isso. De repente, acho que ele pode achar isso também. Que eu acho, tem gente que conhece, que entende, que está ali nas redes sociais. Mas tem muita gente louca, maluca, que vai para a agressividade, para palavras de baixo calão, de agressividade e de desrespeito. Aí eu não concordo. Agora, aqueles que falaram que o Fluminense não está tendo uma agressividade, ou um jogo no campo ofensivo, ou no campo defensivo do adversário, isso não está tendo. O Fluminense está se resumindo muito a essa coisa do jogo construído lá de trás. E os times, entendendo isso, estão marcando com linha alta, pressionando o Fluminense. O Fluminense não está conseguindo sair, porque alguns jogadores não estão no seu melhor momento. Já não tinha o André no jogo. Perde o Thiago Santos. Os jogadores de muita qualidade no meio campo. Como o próprio Marcelo, que é um lateral que vem para o meio, que constrói, fisicamente não estão no seu melhor, não estão rendendo o seu melhor, você vê que o Cano está voltando aqui atrás para participar dessa construção de jogo. O Cano está voltando aqui atrás para ajudar, para marcar. Então ele nem finaliza. O Fluminense passar 90 minutos, não dá um chute no gol, com o Keno, com o Arias, com o Cano, com o Ganso, com o Renato Augusto, com o Marcelo quando entra, com tantos jogadores de qualidade, não dá um chute no gol, aí o torcedor tem razão de reclamar que não teve essa construção ofensiva. O que o torcedor quer dizer da agressividade é o Fluminense jogar no campo do Flamengo. O Fluminense, contra a maioria dos times que eu estou até fazendo alguns jogos na Libertadores mesmo, é um time que fica nessa construção, correndo muito risco atrás, e está acontecendo muito risco. Eu entendo o modelo de jogo do Diniz, adoro o Diniz, campeoníssimo, baita de um treinador, mas tem que ter um plano B. Tem que buscar uma nova solução para quando os times marcam pressionando o Fluminense nessa saída de bola. Porque o risco está sendo muito grande e o Fluminense não está conseguindo quebrar a linha de marcação para chegar à frente. Então é um Fluminense que está pouco construtor, construtivo, lá no campo do adversário, de ser mais, de propor mais o jogo, lá para construir jogadas de gol. Está muito pouco. Quando o Arias não aparece no jogo, pior ainda. O Arias não fez um grande jogo contra o Fluminense. E ele é o motorzinho do time. Então são problemas que o Fernando Diniz vai ter que buscar essa solução durante a semana, porque a vantagem ficou muito grande e não é o Flamengo do ano passado que ganhou de 2 a 0 e tomou de 4 a 1 no segundo jogo. É o Flamengo do Tite que tem uma preocupação de ter um time sólido quando perde a bola. É um Flamengo muito mais competitivo, organizado. Então é um Flamengo superior ao Fluminense nesse momento. Tem uma grande vantagem, e na minha opinião, como o Mauro também falou, tem a grande vantagem de ir para a final. Não é o Flamengo do Vitor Pereira, Pascoal. Então é isso aí, nação. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Fabrício Bruno é convocado. Pegou todos de surpresa após a convocação do zagueiro do Flamengo. Então o Fabrício Bruno é convocado para os ágeis amistosos contra a Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de Barça. Daqui a duas semanas de mais ou menos. Então o jogador não vai ser desfalco para o Flamengo para a semifinal e final caso o Flamengo avance. Então o Fabrício Bruno acaba substituindo o zagueiro Marquinhos do PSG, porque o Marquinhos está lesionado, sendo assim o Fabrício Bruno entrou no lugar dele. E o Flamengo dessa vez tem dois jogadores convocados, Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno. Então a final é agora, dia 16, próximo sábado, e dia 16 agora é a semifinal, o jogo de volta. E as finais estão marcadas para o dia 31 e dia 7 de abril. Sendo assim, o Fabrício Bruno não desfalco o Flamengo em nenhuma hipótese. E também o goleiro Léo Jardim foi convocado para o lugar do Ederson, do Manchester City, também se lesionou no último jogo aí contra o Liverpool. E o atacante aí, Galeno do Porto, que vem se destacando muito no Porto aí, né? Fez até um golaço contra o Arsenal, também é convocado. Então nessa convocação, Dorival convocou três jogadores. Fabrício Bruno, Léo Jardim do Vasco e o Galeno do Porto, que está jogando uma barbaridade lá em Portugal, né? Então, os jogadores que são cortados, como vocês já podem perceber aqui na tela, Ederson, Gabriel Martinelli e Marquinhos, jogadores cortados desse elenco aí, né? E aqui o Dorival, ele justifica a convocação de Fabrício Bruno, né? Em condições, abre aspas, né? Vamos dizer. Em condições de brigar por posição, né? Tem um trecho aqui, né? Nesse primeiro trecho aqui, ele diz que conversou com o médico da seleção, né? Rodrigo Lasmar, que chegou a falar um pouco sobre o posicionamento dos jogadores, respeito dos jogadores, leisonado, que acabou cortando. E sendo assim, ele convocou três jogadores, Léo Jardim, Fabrício Bruno e o Galeno. Então aqui, são atletas que já vinham sendo observados pela seleção. E chegam em condições de brigar diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniquidades, né? Lembrando que o Alisson e o Ederson estão machucados, né? Então, vai o Léo Jardim. Eu nem lembro a convocação. Léo Jardim, acho que o Bento também foi mais um goleiro. Se não me engano, eu esqueci. Então, eu peguei a lista aqui, né? Essa aqui é a lista dos convocados da seleção, né? O Bento, Léo Jardim e Rafael, né? São jogadores, os goleiros da seleção, né? Os três goleiros, tudo atua no futebol brasileiro, né? E, nada mais, nada menos, vão enfrentar a Inglaterra e a Espanha em um amistoso, né? Quem será o titular da seleção? Bento, Léo Jardim, Rafael. Quem será o goleiro titular da seleção, né? Então, alguns jogadores que foram convocados pela primeira vez para a seleção, né? Léo Jardim foi a primeira vez convocado. Rafael, o goleiro também foi a primeira vez convocado. Beraldo, que atualmente está no PSG, foi a primeira vez que foi convocado. Fabrício Bruno também. Murilo do Palmeiras também foi o jogador da primeira vez convocado. Mas, Pablo Maier também foi outro jogador da primeira vez convocado. Galeno do Porto. E... Calma aí. Calma aí. E o Savinho, do Girona, né? Então, esses jogadores foram os jogadores convocados. Os jogadores que estão com o asterisco aqui foram, pela primeira vez, convocados para a seleção brasileira. E vai enfrentar só Espanha e Inglaterra, né? Inglaterra no Wembley e a Espanha no Mítico. Grandioso. Santiago Bernabéu, meu filho. O bagulho vai ficar doido. Fabrício Bruno se destacando. Tem o Real Madrid. Quero comprar ele. Pô! Vai nada, vai nada. Mas é isso aí. Brincadeiras à parte. Eu quero saber a tua opinião. A gente já teve Tafarel e outros milhares de goleiro bom aí. Aí chega agora. Bento, Léo Jardim e Rafael. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tchau.